É, começou uma batalha já na segunda instância, era por volta de meio dia, os advogados do Lula me mandaram aqui um comunicado falando que eles estão entrando com recurso no Tribunal Federal da Quarta Região, lá em Porto Alegre, pra que suspenda as ações do Sérgio Moro contra o Lula no que se refere ao Odebrecht. Olha aqui, eles alegam que pediram que o Sérgio Moro, pediram no dia 23 de agosto, pediram que o Sérgio Moro dessem pra ele os dispositivos daquele sistema, Felipe, que a Odebrecht usava pra se comunicar internamente, conhecido como Drauzes e MyWebDay, e que o Moro negou, e que por ter negado acesso ao sistema de comunicação interna do Odebrecht, não vou ler aqui o comunicado, porque vai ser muito chato, mas resumindo, eles falam que o Moro não joga com paridade de armas, está entre aspas, paridade de armas, e que portanto ele não estaria fazendo um fair play ao estar condenando o Lula, e que portanto eles alegam a suspeição de Moro por não fornecer provas. Agora o que interessa pra nós? O que interessa é o seguinte, essa reclamação já é na segunda região, na quarta região, segunda instância. Então, gente, já começa o embaralhamento na segunda instância. Se por favor.